Oi, meus amores! Voltamos e agora nós voltamos com a nossa aula de arte. E na nossa aula de arte tem aqui assim, ó, dobradura. Tá vendo? Então, nessa parte aqui, você vai colocar a data de hoje, certo? O que tem assim, ó, dobradura. Conhecida pelo japonês como origami, oru, dobra, kami, papel. É de origem muito antiga e interessa tanto a criança como as jovens e adultos. Verdade, todo mundo gosta de fazer dobradura, não gosta? Aí tem aqui assim, ó, cachorrinho. Cachorrinho está latindo lá no fundo do quintal. Cala a boca, cachorrinho, deixa o meu benzinho entrar. Ocriou, le, le, ocriou, la, lá. Ocriou, le, le, eu não caio lá. Não sou eu que caio lá. Atirei o cavo na água, de pesado foi o fundo. Os peixinhos responderam, viva, D. Pedro II. Ai, que lindo! Aí, na próxima. Esse texto, aí em cima, ele fala o quê? São cantigas populares que falam do cachorrinho. E é essa dobradura que nós vamos fazer. A primeira dobradura, que tem um passo, passo aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, o que é que ele está dizendo aí? Vamos lá? Eu preciso de... Ah, depois eu vou ensinar vocês a fazer essa árvore, tá? Mas agora não. Daqui a pouco. Ó, eu preciso de... Um pedaço de papel. E eu vou dobrar, eu quero que ele fique... Eu vou dividir ele no meio. Tá? Ó, assim. Então, a primeira coisa que você vai fazer... Você quer o seu cachorrinho branco, ou você quer ele pintado, marrom, preto, com manchas. Você já faz isso no seu papel. Se você quer um cachorro pintadinho, você já pinta ele no seu papel. Se você quer um cachorrinho com manchas, eu estou procurando a estrelinha da minha estrela que caiu. E eu não sei aonde, porque eu tenho uma estrelinha aqui nela, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazerem a estrelinha. Se você quer um com manchas, você pinta. Então, é o seu cachorro. Vamos lá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um quadrado perfeito. Como é que eu faço o quadrado perfeito? Ó, a gente junta as pontinhas. Que a gente já fez essa dobradura do cachorro. Eu só estou fazendo agora porque é um assunto que voltou para o nosso livro. Então, ó. Retiro a sobra. E quando eu abro, eu tenho um quadrado. Não tenho? Se eu boto assim, eu tenho um triângulo. Mas se eu boto assim, ó. Um quadrado perfeito. Por quê? Quando o quadrado está perfeito, a minha dobradura vai ficar perfeita. Certo? Então, eu preciso sempre de um quadrado. Fiz isso aqui, ó. Mas eu quero agora o triângulo. Então, eu faço isso. Ó. Olha o passo a passo. Tá vendo? Quadrado. Dobrei. Tá vendo? Tá vendo? Aí, o que é que ele está pedindo agora? Dobrar as pontas. Então, ele está fazendo isso, ó. Ele vai pegar essa ponta e vai dobrar para cá. Ele vai pegar essa ponta e ele vai dobrar para cá. Ó. Tem o meu cachorrinho. Aí, agora. O que é que ele está pedindo para fazer? Ó. Quando você dobrar isso aqui, você vai fazer isso aqui. Ó. Dobrou para cá. Porque vai ser tipo a língua do cachorro. Ele vai ficar com a linha para fora. E aqui, você vai dobrar de novo a pontinha para ficar o cachorrinho. Aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai desenhar os olhinhos do seu cachorro. Aqui, vai ser o nariz do seu cachorro. Ó. Ele vai ficar assim. Se você quiser um nariz maior, você bota o nariz maior. Deixa eu botar ele mais para cá. Para ele ficar aqui em cima. E eu fizer assim. Aí, eu vou pintando de acordo com o meu nariz do meu cachorro. Então, eu vou pintar essa pontinha maior. Ó. Tá vendo? Aí, eu pinto ela maior. Porque aqui, eu já tenho o quê? O nariz do meu cachorro. E essa parte aqui, eu vou pintar de vermelho. Deixa eu pegar meu lápis vermelho aqui, tá? Porque eu quero fazer a língua do meu cachorro. Então, deixa eu ver meu lápis vermelho que ficou aqui. Ó. Eu vou pegar um lápis vermelho. E eu vou fazer o quê? A língua do meu cachorro. Ó. Tá vendo? Não é fácil? Essa é a nossa primeira dobradura. Ah, eu quero que meu cachorro tenha manchas. Lembra que eu falei que você poderia desenhar manchas nele? Então, você vai fazendo assim, ó. Manchinha no seu cachorro. A manchinha que a cor que você quiser. Ó. Tipo o dálmata. Ó. Então, você vai enchendo ele de manchas. É o seu cachorro. Então, você vai vendo as manchinhas onde você quer a manchinha dos seus cachorros. Ah, eu quero outra manchinha aqui na orelha. Então, você desenha outra manchinha. Quero aqui na ponta da orelha. Ó. Vê como vai ficando bonitinho. Tá vendo? Você vai fazendo manchinha no seu cachorro. Fiz isso? Eu tenho minha cabecinha de cachorro. Ele não tá ensinando a você fazer o corpinho. Mas se você quiser fazer o corpinho dele, sem problema nenhum. Você vai pegar outro pedacinho daquele papel que sobrou. E você vai fazer o quê? A mesma coisa. Quadrado perfeito. Quadrado perfeito. Tira a sobra. E aí, ó. Não tem essa parte aqui? Você vai... Já que você fez o seu de manchas. Né? Com mancha, um dálmata. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer aqui assim, ó. Tá vendo? Aí, você vai colar manchinhas no corpo dele. Fazer manchinhas. Perdão. Colar não. E aí, você vai encher ele de manchinhas também. Ó. Pronto. Aí, quando você fizer... Eu não vou colar não, tá? Eu vou colar durex. Mas você pode colar. Você vai fazer assim, ó. Ó. Aí, você vai colar ele aqui assim, ó. E aí, você vai ter um cachorrinho. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Muito pra cá. Deixa eu colar machucar. Pronto. E aí, você tem o seu cachorrinho de mancha. Um dálmata, tá? O meu é um dálmata. Então, essa foi a nossa primeira dobradura. Vou colocar aqui. Porque agora eu vou ensinar vocês a fazer essa dobradura aqui. Quem lembra que eu disse que tá? Dezembro. Pronto. Então, eu vou colar essa. Que é a do cachorrinho que a gente viu agora do livro. E aí, eu vou ensinar você a fazer essa árvore de natal. Ó. Esse é o cachorrinho que estava latindo lá no fundo do quintal. Tá? Vamos fazer essa agora. Dessa daí, você vai precisar de uma folha. Se você não tiver folha colorida, você pode pegar uma folha branca e pintar. Deixa eu ver se eu tenho uma verde aqui. Se não tiver, a gente pinta. Deixa eu ver. Não tem. Mas aí, eu vou ensinar você a fazer essa daqui. Só que eu vou fazer com a folha branca pra você ver. Ó. Eu não tenho mais folha verde. Aí, o que é que eu vou fazer? Pega a folha e eu pinto de verde. Ah. Eu não vou pintar toda. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é o quadrado. Então, ó. Essa sobra aqui, eu tiro. Por quê? Essa sobra, eu vou usar pras outras coisas, tá? Pra fazer a estrela. Pra fazer o que eu quiser. Então, ó. Triângulo. Tá vendo? Aí, quando eu abro, eu tenho um quadrado. Não tem? Aí, você vai pintar essa daqui toda de verde. Pode ser com lápis de cera, pode ser com tinta. Se for com tinta, você tem que esperar ela secar. Lápis de cera, o que você tiver. Pintou. Aí, eu vou pro passo a passo dessa árvore. Ó. Eu tô aqui. Deixa eu picar aqui pra você. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer ela branca. Que aí, depois você só vai pintar. Ó. Eu vou fazer tipo uma casquinha de sorvete. Ó. Pera aí, que ela tem que ficar igualzinha. Senão, ela não dá certo. Eu dobrei essa muito pra cá. Então, eu vou lá e ajeito. Ó. Aí, eu venho pra cá. E, ó. Ficou assim. Não ficou? Ó. A casquinha de sorvete. Né? Também fica parecendo o do saci, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Tem essa parte aqui. Eu vou pegar ela aqui e vou dobrar pra cá. Tá vendo? Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Peguei essa aqui e dobrei pra cá. Hum. Ficou no mesmo tamanho. Tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu pego essa parte aqui. E eu vou dobrar pra cá. Ó. Tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Essa parte aqui, eu vou fazer isso. E eu vou voltar pra cá, ó. Ó. Pra cá. Eu vou fazer com papel branco que fica melhor pra você ver. Depois, você só vai pintar. Entendeu? Pronto? Fiz isso aqui. Aí, não sobrou essa aqui? Eu vou dobrar de novo. Ó. Eu vou pegar essa parte aqui e eu vou dobrar de novo. Porque quando eu faço isso, eu tenho a parte de embaixo da minha árvore. É como se fosse o jarrinho da minha árvore. E esse jarrinho, eu posso pintar da cor que eu quiser. Tá? Vamos dizer que eu vou pintar de marrom, preto. Como eu tô com esse lápis aqui, eu vou usar o preto. Ó. Porque essa é a parte de baixo da minha árvore. Não tá bem pintado, não. É só pra você ver. Tá vendo? Porque ela fica assim. Tá vendo? Ó. Então, ó atrás como ficou. Aí, o que é que você vai fazer? Você vai decorar. Deixa eu pegar o meu lápis verde aqui de novo. Como eu não pintei, eu deixei branca pra você ver. Aí, eu vou pintar. Ó. Eu vou decorar ela todinha. Como é que eu vou decorar? Assim, ó. Deixa eu colar ela aqui que fica mais fácil pra decorar. Estamos trabalhando com o quê? Dobradura. A gente fez a do nosso cachorrinho, da historinha, do nosso texto. E agora, a gente tá fazendo a nossa árvore natal. Ó. Colei ela aqui. Porque vai ficar melhor pra você ver quando eu decorar. Ó. Aí, eu vou pegar pra fazer isso. Ó. Você pinta ela de verde, tá? Depois, você decora com a cor mais escura. Se você pintar ela de verde, faz essas linhas aqui, ó. Pode ser com cola brilho, cola grita. Você pode decorar ela com lantejoula, com pedacinhos de papel, com pedacinho de borracha, com o que você tiver. Tá? Fiz isso aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Lembra das minhas sobras? Eu vou fazer a estrela. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrado também. Ó. Vou pegar um quadrado. E vou ver se ele tá bem legal. Juntinho. Se não tiver, eu ajeito ele pra que ele fique um quadrado certinho. Ó. Fez um quadrado. Fez. Aí, eu recorto o excesso. Quando eu abro, eu tenho aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar nessa linha aqui. Porque eu quero montar a minha estrela. E você vai pintar. Antes de cortar, você já pinta de amarelo. E você vai colar assim, ó. E quando você faz isso, você tem uma estrela. Mas aí, eu vou fazer já com o meu papel amarelo que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou fazer isso. Deixa eu mostrar pra vocês como vai ficar. Eu tiro o excesso. Pronto. Cortei. Ó. Aí, eu vou juntar. Juntei, tá vendo? Se ficar muito grande, o que é que você faz? Você, ó. Corta mais um pedacinho dos lados. Pra que ele não fique tão aberto. Aí, faz dos dois lados, tá? Tem que ser dos dois. Ó. Ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou juntar. E eu tenho uma estrela. Pra colocar aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima. Então, eu pego a cola. Deixa eu ver a minha cola onde eu botei. Então, fiz a dobradura do cachorro. Agora, eu tô fazendo a minha dobradura da estrela. Da minha árvore. Ó. E aí, ó. Eu tenho uma estrela, não tenho? Fiz a estrela. Quando eu fizer a estrela, eu não posso botar cola no meu quadro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar. Essa árvore não dá pra você fazer o enfeite da sua... Enfeitar na sua árvore, né? Colocar. Porque ela é de papel. A não ser que você queira e coloque mesmo assim. Então, eu tenho ela aqui. A estrela. E agora, você vai decorar. Então, você vai pegar pedacinhos de papel. Ó. E você corta. Aí, você pode dar brilho, uma teijoula, o que você quiser. Ó. E aí, ó. Eu faço pequenas bolinhas e vou decorando. Ó. Aí, aqui eu já posso botar cola. E aí, eu vou decorar uma aqui. Eu vou botar bolinhas aqui. Botar outra aqui. Vou pegar agora. Pera aí. As... Então, eu vou pegar bolinhas. Eu vou fazendo com pedacinhos de papel que você pode pintar. Ah, pode pegar papel de revista, papel de presente. Também fica lindo. Fazer bolinhas coloridas com papel de presente. O que você tem? Aqueles papéis de presente que você ganha e não usa mais. Você joga no lixo e você faz bolinhas. E aí, você decora a sua árvore. Ó. Decorei a próxima. Ah, eu quero um pedacinho de verde. Porque como minha árvore... Se a sua árvore é verde, aí você pinta com um verde claro, tá? Pra fazer bolinha. Não faz o verde da mesma cor, senão não vai aparecer. Se eu botasse esse verde aqui, ele não apareceria. Não é? Mas como a minha árvore... Por isso que eu deixei branca. Porque aí... Mas você vai pintar a sua árvore de verde. É o seu pinheiro. Então... Você vai lá. E faz o quê? E... Cola aqui, ó. Ah, pega mais um. Deixa eu ver. Agora eu quero um amarelo. Então, eu vou pegando aquelas sobras pequenininhas, ó. Que eu cortei. Então, eu vou fazendo o quê? Mais bolinhas. Ah, você pode botar glitter. Se você tiver... Você vai enfatando a sua árvore como você quiser. Tá? Então, eu pedi isso. Ó. E aí, ó. Eu vou colando. Bolinhas, ó. Uma aqui. Já tem uma aqui. Então, eu vou colar a outra aqui. Ó. E aí, você decora a sua árvore como você quiser. Não fica legal? Essa é a árvore de dobradura, tá? Agora, a gente vai fazer essa aqui. Pra você colar. Usar de enfeite pra você colar. Na sua árvore mesmo. Pra decorar a sua árvore. Não é? Porque você... A gente trabalha com oficina de negócio. O oficina de negócio é você ser o quê? Um bom empreendedor. E como é que você é um bom empreendedor? Em vez de gastar dinheiro, a gente pode ajudar já fazendo as nossas artes. Né? Então, se você faz seus enfeites em Natal, você já tá economizando. Então, ó. Eu só precisei de uma linha fininha. Pode ser qualquer tipo de cordão, tá? Se tiver com brilho, melhor ainda. E palitos de picolé. Eu usei quatro. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu pego quatro palitinhos. Ah, aqui eu não tenho palitinho. Quando você chupa picolé, você guarda o palito. E o que é que eu fiz? Eu pintei meus palitos. Ó. Eu só preciso de quatro. Três pra árvore e um para o caule. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os meus palitos pintados. Ó. E o que é que eu faço? Aqui eu vou usar cola. Então, eu pego três palitos. E vou fazer isso aqui. Ó. Vou botar cola aqui. E vou fazer um triângulo. Ó. Triângulo. E eu vou botar outra pra colar aqui nas duas pontas. Então, eu vou pegar aqui. E usa pouca cola. Não usa muita cola, não. Porque se você usar muita cola, ele demora a secar. Então, o ideal é você botar bem pouquinha cola. Ó. Eu tô usando essa cola de isopuca. É bem rápido. Quando você bota, ela já cola. Tá vendo? Ó. Ele vai ficar assim. Fez isso? Ah. Lembra o que eram quatro? Aí, eu vou pegar esse aqui. E eu vou dividir em três pedaços iguais. Um. Porque esse palito não está de quebra, tá? Dois. Ó. Fiquei com três palitinhos. Tá vendo? Ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha tesoura e vou ajeitar. Essas pontinhas eu tiro. Porque como esse palito corta com facilidade, então, eu vou ajeitar ele pra que não fique aparecendo essas pontinhas. Esse daqui, você vai pintar de marrom. Ou você pode deixar assim. Mas, você fica bem à vontade. Ó. Então, fiz isso aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Lembra que o primeiro eu colei em quê? Em triângulo, não foi? Eu agora vou fazer um quadrado aberto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui. Ó. Vou colar aqui e aqui. Botei cola, tá vendo? Nas duas pontinhas. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui. Vou mostrar pra você, tá? Porque como eu ia estar sem mesa aqui. Ó. Ele vai ficar assim. Tá vendo? É um quadrado sem a parte de cima que eu fiz. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta minha parte e eu vou colar nele. Então, eu vou botar aqui. Ó. Eu colei aqui atrás. Então, eu vou botar aqui, ó. Aqui, um pouquinho de cola e um pouquinho de cola. Viu que eu usei bem pouquinho? Só um pouquinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer... Isso aqui. Quando eu boto, ele já cola. Porque ele coloca com muita facilidade. Essa cola é boa por conta disso. E se for cola quente, ainda é melhor ainda. Mas eu não... Minha cola quente tá com defeito. Eu vou usar o que eu tenho. Eu tenho essa de isopor que eu já colei. Ó. Não ficou minha árvore? Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou decorar. Eu decorei aqui, ó. Com bolinha de papel. Mas você pode botar o que você quiser. Brilho, lantejoula, glitter. Você pode decorar a sua árvore. Hoje, eu vou ensinar você a fazer essa. A próxima semana, eu também vou ensinar você a fazer um outro palito picolé. Só que não nesse estilo. Já com outro estilo, outro modelo. Tá? Então, ó. Você bota esse cordãozinho porque você pendura na árvore. Ou onde você quiser. Na porta do seu quarto, tá? Então, você vai fazer essa aqui. Aí, o que é que você vai fazer? Eu vou usar bolinhas de papel. Então, o que é que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar bolinhas de papel. Eu já dobro assim, ó. Porque quando eu dobro assim, eu já vou sair bolinhas do mesmo tamanho. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou decorar assim, ó. Então, a primeira. Nós fizemos a dobradura do cachorro. Que é lá do cachorrinho. Tá? Fizemos nosso cachorrinho. A segunda foi uma dobradura com árvore de Natal, né? E a terceira que nós estamos fazendo é com a arte do palito picolé. Ó. Fiz três círculos. Aí, eu vou botando aqui. Eu quero mais... Vou pegar azul. Então, eu vou pegar pedacinho de azul. Só para que seja um pedaço pequenininho. Não faça bola grande, não. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. E eu vou recortando. Ó. Aí, ó. Fiz de bolinha azul. Ah, eu vou fazer papel branco. Então, bolinhas brancas. Então, eu peço pedacinhos de papel que sobrou. Tá vendo? Se você tiver papel de presença, vai ficar lindo. Mas, se você não tiver, você pinta. E aí, ó. Você vai... Dobra lá as três. E já corta com as três juntas. Porque vai ficar as bolinhas brancas tudo do mesmo tamanho. Então, ó. Recortei. Tá vendo? Botei aqui. Eu agora, eu quero bolinhas amarelas. Então, eu vou pegar pedacinhos de amarelo que tem aqui. Mas... Que são sobras, tá vendo? Daqui, eu já faço as minhas bolinhas. Então, eu vou pegar e vou arredondar. Então, nós estamos fazendo o quê? Enfeites natalinos, tá? Fizemos dobradura na aula de arte. E agora, estamos fazendo enfeites natalinos. Pra você botar na sua árvore, na porta do seu quarto. Quanto mais cores você tiver, é melhor. Aí, o que você vai fazer? Ó. Já colou, tá vendo? Como cola rápido. Aí, você vai passar cola. Ó. Tô desenhando assim, ó. Vou botando coisinhas de cola. Vou botando três em cada. Você pode botar mais. E você vai colando. Ó. Pega a bolinha. Vou colar uma aqui. Aí, eu vou botar uma azul aqui. Vou botar uma amarela aqui. Vou botar uma branca aqui. Vou botar uma branca aqui. Uma azul. Ó. Eu vou decorando ela toda. Eu vou botar amarela. Já tem branca aqui. Vou botar amarela aqui. Ó. Ó como eu fiz. Não ficou bonitinha? Se você botar com brilho, ó. Borrachado. Você vai vendo o que é que você vai fazendo, ó. Criei. Minha árvore. Não criei. Aí, agora, tá faltando o que? Eu deixo ela aqui. E vou fazer uma estrela pra ela. Então, eu já sei fazer a estrela. Então, eu vou pegar... Meu papel. Meu papel amarelo. Aqui. Peguei papel amarelo. Mas você pinta de amarelo. Se você tiver papel. E eu só quero tirar um pedacinho pequenininho. Porque eu vou fazer um pedacinho, ó. Uma estrela. Então, eu vou juntar. Como minha árvore é bem pequenininha, eu não preciso de papel amarelo. Então, eu vou diminuindo, ó. Tá vendo? Aí, eu vou tirar um quadradinho. Eu vou ver se ele tá igual. Se não tiver igual, eu corto pra que ele fique. Ó. Aí, eu vou cortar essa parte aqui também. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquela estrelinha ali. Então, ó. Aí, agora, eu vou lá e colo. Tá vendo? Eu dobro ela assim e colo. Aí, eu vou colar aqui. Ó. Quando eu colo assim, ó. Eu tenho uma estrelinha, tá vendo? Fiz a estrelinha. Aí, eu pego a minha estrelinha. E eu vou colar. Antes de eu colar, deixa eu pegar. Antes de eu colar a minha estrelinha. Eu tô usando esse nylon aqui. Porque eu não tenho cordão. Mas, você pode usar cordão, lã, tá? Ó. Eu tenho esse nylon de pesca. Aí, eu vou tirar só um pedacinho pra fazer o laço. Então, eu vou pegar isso aqui. E eu vou fazer isso aqui, ó. Pra fazer assim. Pra ele ficar penduradinho. Ó. Ó. Tá vendo? Então, eu fiz isso. Eu colo atrás. Então, eu vou botar a minha estrela. Cadê minha estrela? Ó. Colei minha estrela. Já. Aqui. Deixa eu colar ela aqui. Ó. Minha estrela. Viu? Pronto. Aí, agora. Eu vou pegar aquele cordãozinho. Que eu cortei. Que eu já não sei onde eu botei. Que ele some. Que ele é transparente. Deixa eu enrolar ele todinho aqui. Porque senão, ele vai caindo. E eu não sei onde ele cai. Ó. Essa linha aqui que eu tenho. Que eu gosto sempre de ter ela. Porque ela serve pra muita coisa, né? Então, eu sempre compro um. Eu tenho um dessa em casa. Que a pessoa chama de nylon de pesca. Eu não sei se é linha de pesca. Eu não sei. Só sei que eu gosto dela. Aí, eu vou pegar um pedacinho só. Que ele estava desenrolar aqui no chão. Eu vou tirar só um pedacinho. Pra fazer um círculo. Um lacinho assim, ó. Se você tiver. Ah, aqui eu não tenho isso. Mas, se eu tenho aquelas fitilhas. Serve também, tá? Qualquer tipo de fitilha. Só pra prender. E eu vou colar, ó. Desse lado da estrela. Eu vou colar aqui atrás, tá? Então, eu vou pegar isso aqui. Ó. Na próxima aula, eu vou ensinar a fazer um Papai Noel com palitinhos também, tá? Só que a gente vai precisar de mais palitinhos. Então, você já vai guardando. Tipo, o picolé guarda. Pra ser precisado de uns quatro. Ó. E também rolinhos. Vai guardando rolinhos, tá? Rolinho no Papai Noel. Por quê? Porque eu vou ensinar a fazer um enfeite de natal com aquele de rolinhos. Deixa eu colar uma peça no papel verde aqui pra não ficar aparecendo. Então, eu vou lá e colo aqui. Porque aí vai ser mais rápido. Que eu botei muita cola. Aí a cola vai ficar. Eu não precisava cola, mas como eu botei muita cola pra que você veja. Você viu? Dá pra ver o nylon aqui? Pronto. Esse nylon que você vai botar na sua árvore de natal. Pra ficar pendurado. Ou na porta do seu quarto. Ó. Esse aqui você pode pintar com a cor que você quiser. Ou pode deixar assim mesmo. Ah, tia, mas eu quero pintar com o fico marrom. Aí você pinta. Antes de colar, você já pinta o paletinho. E aí, ó. Nós temos nossa árvore de natal. Não ficou legal? Ficou bem legal, não foi? E aí você vai botar ela na sua árvore. Deixa eu fazer uma estrelinha pra ali. Que eu não tô gostando dela sem estrela da minha árvore. Então, pra fazer a estrela é bem fácil. Quadradinho. Dobra. Tá? Dobrei. Aí você tira o excesso. Corta no meio. Se ela ficar muito larga, você corta mais um pouquinho. Pra que ela não fique tão larga. Ó. Tá vendo? Tem um triângulo. Agora eu tenho dois. Aí eu pego, faço isso aqui. Vou ter a minha estrelinha de natal. A estrelinha da minha árvore. Aí eu boto ela aqui, ó. Essa daqui tava sem. Então, eu fiz essa verde pra você ver. Essa você cola no caderno, tá? De desenho. Essa, ó. Fiz ela branca pra você ver que depois você pode dar. Nosso cachorrinho, que foi na aula de arte de hoje. Que é aqui, ó. Ele já tem um quadradinho aqui marrom, tá vendo? Pra você... Você vai retirar esse quadrado aqui pra fazer esse cachorrinho. A cabecinha do cachorro. E o corpinho você faz com papel branco. Então, já tem o quadrado aqui perfeito, tá vendo? É só tirar esse quadrado, dobrar no meio. Pra fazer essa cabecinha aqui. Aí ele tem aqui, ó. O passo a passo desse cachorrinho. Aqui em cima você vai colocar a data de hoje. Que data é hoje? 4 de 12 de 2020, certo? Fez isso. Pegou essa parte. Ó. Ele tá ensinando o passo a passo aqui. Bem fácil pra você fazer esse cachorrinho. Que a gente trabalhou a musiquinha dele. E aí você vai fazer o seu cachorrinho. Se a cabeça dele é marrom, você pode botar manchinha nessa cabecinha. Pode. Não tem problema não. E você pode fazer o corpinho. Se você quiser fazer o corpinho, dá tudo em outro papel. Papel pinta de marrom, pinta da cor que você quiser, tá? E aí você tem hoje. Nós tivemos as nossas árvores com palitos de picolé pintado. Tá? Eu tenho duas árvores que eu fiz com palitinhos de picolé pintado. Ó. Tá vendo? Fiz duas. Você pode colar aqui pra decorar o que você quiser. E a próxima semana eu vou fazer essa árvore, só que do outro modelo. Também com palitinhos de picolé, tá? Então você tem duas árvores. Que você vai... A gente vai usar a próxima semana palitinhos também. Mas a gente vai fazer ensinando com outro modelo. Usando linhas pra fazer. Botar... É... Tipo pinheiro mesmo. Não tem aquelas folhinhas. Que a gente vai usar o que a gente tiver em casa pra usar. Pode ser linhas de lã desfiada, pedacinhos de coisa, a gente vai fazer. Tá? Então hoje nós tivemos duas árvores. Eu tive a primeira de dobradura e a segunda de palitinhos. Certo? Que aí... Essa daqui você, ó... Quando você colar assim, ó... Você pode colar onde você quiser. Não é bem legal? E aí você já tá decorando sua árvore. Você tá contribuindo pra decoração da sua árvore de Natal. Olha que coisa boa! E eu tenho certeza que a manhinha vai adorar assim. Vai ajudar você. Ajudando ela a decorar. Aqui vai ter os enfeites que a manhinha comprou. E aquele que você mesmo aceite. Aí você vai dizer assim... Não, eu não quero... Já tem muito enfeite. Você pode colar, ó... Na porta do seu quarto. Bota um durexinho nas paredes. Pra não furar a parede, ó. E colou nas paredes do seu quarto. Também vai ficar bem legal, não vai? Então, ó... Nossa arte de hoje. Cachorrinho. E nossa árvore de Natal. Beijo, meus amores. Bom final de semana. Fique com Deus, ó. Cuidado. Prevenção. Muita higiene. Muita higiene. E sempre que você sai de casa, use máscara, tá? Amo vocês. Até segunda.